Oi minha gente linda, hoje eu vou fazer um vídeo aqui bem aleatório Será que é aleatório? Não sei se é aleatório Eu tava assistindo aqui ó, minha querida Lua Valencia E ela estava falando sobre um aplicativo que se chama Random Nautica Random Nautica, alguma coisa assim É um aplicativo que você pensa no que você quer e abre ele E ele te manda pra um determinado lugar, baseado em umas coordenadas quânticas e etc Tô curioso, pra descobrir, já baixei o aplicativo, já falei aqui pra Giuseppa Giuseppina! Sim, mas eu não tô entendendo como que funciona Não entendeu ainda como é que funciona Imagina alguma coisa e escreve alguma coisa nesse aplicativo Ele vai te jogar Ah, tem dia que ele manda mensagem aqui no bota É isso? Eu acho que é, eu não fiz ainda E aqui eu escrevo... Não sei amiga, eu não usei ainda Quero endorfinas E ele vai me mandar num lugar onde eu vou ter uma experiência super emocionante Pode ser, você quer tentar? A Giuseppa tá tentando aqui no celular dela Vai mandar pro Random Nautica Quero endorfina Eu baixei o aplicativo aqui no meu celular também Eu vou pedir outra coisa Start Ai meu Deus, a Giuseppa tá fazendo Ela quer endorfina, gente! Pelo que eu falo não, mano, esse preço vai entrar Gente, pasmo com essa coisa Oh, pseudo-void Gata, isso é grambia O que que tem aqui? Uma estrada Ué, é aleatório Pseudo Você quer endorfina Ele te mandou pra lá E por que me mandar aqui? Esse é o jogo Vamos, bicha Um bosque Nada vai funcionar porque eu tava pensando na sensação que você tem quando você faz para o Sailing, sabe? Bicha, você não tá acreditando, né? Quando eu acreditei num negócio desses Então vamos, pra ver se funciona A Maria me mandou mensagem Tô em casa com a louca da Eva Que tá me mostrando coisas loucas dela Coisas loucas, minha? Mandar pra uma localização aleatória no Maps Pra encontrar um Uma entropia Não tô entendendo nada Ninguém tá entendendo nada também Eu fico em casa Bicha Você viu que a gente tá 35 graus, né? Eu não vou ir num ponto aleatório Então tá, eu vou Vai, menina, vai Cês já viram, né? A Giuseppe ramelou Mas eu vou Vou arrumar aqui meu quarto O meu quarto Na Europa Vamos ver, né? Fazendo esse vlog aí A gente vai fazendo vlog Pra ver como é que é Mas antes de sair de casa Eu vou tomar um banho Pra me preparar Pra essa aventura Tô preparado já aqui, gente Pra sair Vou mexer no aplicativo Pra entender como é que funciona Porque eu também ainda não entendi Uma coisa super Black Mirror Vamos brincar pra ver como é que é E deseje sorte Amém Eu gosto da Giuseppe porque ela é assim Ela é positiva Ela é preguiçosa Vai ficar aqui Mas ela é positiva Beijo Vim no mercado primeiro, né, gente? Porque a lari quenta Com fome também, né? Vou comprar as mais baratas Dessas aqui, ó 75 euros 75 centavos de euros Será que é bom? Ou então esse Ossitos De chocolate Aqui, gente Eu só compro a marca do mercado Que o mercado é esse daqui, ó Consume Que é o mais barato de tudo Tomara que o meu pedido Seja realizado Pra eu parar com isso E poder comprar as marcas caras também Bom, vamos lá Para as informações Quando eu joguei lá o meu pedido Do lugar que eu quero encontrar Eu tenho a intenção De encontrar um tesouro Muito valioso Que vai me tornar rico E que não tenha dono Esse tesouro vai ser meu Ele me mandou lá pra cima Mano, lá perto dos bunkers 45 minutos andando daqui Ou mais até E são duas ruas Uma bem perto da outra, assim Uma rua chama Carrer de Langer E a outra Carrer de Marató Vamos lá pra cima Pra ver o que vai rolar nesse lugar É uma subida Extrema Extrema Já tô ficando com calor Ainda bem que a vista É essa coisa boba, assim Ó, de bonita Espero que seja assim Até a gente chegar lá Até agora Nenhuma novidade, né Que esse é o caminho do bunkers Ó, o bunkers é ali em cima No meio do caminho Você vai vendo assim, ó Essa paisagem quase nada linda Eu me enfiei nesse caminho aqui, ó Que parece até o Brasil já, gente Subi escadaria agora, gente No rolê Tô até me sentindo lá na freguesia do O Na Brasilândia Onde que eu moro Com aqueles escadão assim, ó Igualzinho Só que não, né Esse aqui é como se fosse um Vidigalda Aqui da Barcelona, né Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tá chegando, hein? O endereço que aqui Eles passaram no aplicativo Vamos ver o que vai acontecer Eu tô ansioso Ó, gente Os escadão daqui São igual os escadão do Brasil Com uma escada rolante Tô olhando pra todos os lados já Pra ver se eu encontro o meu tesouro Tem um matão aqui Será que eu vou ter que cavar? Ai, gente Cheguei É nessa rua Cheguei, gente É uma casa E agora? Não sei o que eu faço Dei um giro aqui E nada É só essa casa mesmo Como eu tinha um segundo endereço Eu vou descer lá nesse segundo endereço É aqui pertinho Vamos conferir Me enfiei num matão aqui, gente Pra ver Se eu acho Que eu tô procurando Será que tem alguma coisa Nesse matagal, gente? Será? Ai, Deus Deus meu É, gente Eu dei uma vasculhada aqui Mas o máximo que eu achei Foi, ó Esse saco aqui Com um sapato velho Mano, me fodi agora, ó Tô com a perna cheia De picada de bicho Todo cheio de coceira Sonho vindo pra minha cabeça mesmo Mano, eu tô tão curioso Pra saber por que que esse aplicativo Me mandou pra cá Que eu tô quase indo ali, ó Junto com o tiozinho Revirar o lixo O que que eu tenho que encontrar aqui, hein? O quê? Tô aqui andando no mato Pra ver se eu encontro alguma coisa Que, sei lá, né? Satisfaça a minha curiosidade, pelo menos Porque eu não consigo entender Por que que esse aplicativo me mandou pra cá? Mano, é um matagalzaço Deve ter alguma coisa aqui Não é possível Mais perto que eu achei de um tesouro Foi esse Mazda aí Só que nem é meu Acho que não valeu muito, né? Gatinho, avô Tchau Tchau O que é isso? Gente, desisti, sentei aqui, ó, tô lendo meu livro Eu acho que o tesouro que eu tinha pra encontrar era aqui, essa vista maravilhosa mesmo E um pouquinho de paz pra eu dar uma relaxada aqui Talvez o tesouro também tenha sido encontrar um lugar desconhecido Que esse mirador aqui que eu tô é desconhecido E vamos tentar aproveitar, né, esse rolê aleatório pra onde eu fui trazido Aqui, ó, bem pertinho do Tibidabo Eu não encontrei o tesouro que eu esperava, que ia trazer a minha riqueza Mas eu espero que esse tesouro seja esse vídeo aqui que eu tô fazendo Que vai trazer muita riqueza pra mim através do YouTube Eu profetizo, irmão! Eu gostei até da experiência, assim, com o aplicativo Porque me trouxe pra um lugar que eu jamais iria vir Se não fosse... opa! Se não fosse por ele, tô passeando, né? Bem legal conhecer esse bairro aqui que eu tô Porque Barcelona basicamente é uma cidade de prédios, né? E esse bairro onde eu tô tem várias casas, mano E é umas casas top! Tipo aquela ali, ó Olha só Até uma igreja ortodoxa eu encontrei no rolê Russia Russia Gente, Barcelona é uma cidade sem palavras, né? Surpreendentemente linda, assim como eu, com essa luz da noite, porque agora já são 20 para as 10, hein gente? E esse daqui é um dos parques mais bonitos de Barcelona, quiçá do mundo, porque foi construído pelo Gaudí, o incrível, maravilhoso, impressionante, modernista Gaudí. Depois de hoje, eu vou classificar meus vídeos completamente como rolê do caminhando solitário. Porque eu só faço isso nesse canal, só, fico dando rolê perdido e mostrando os lugares bonitos por onde eu passo. Só, se vocês sonharam junto comigo e chegaram até o fim desse vídeo achando que o meu sonho ia se realizar, deixa o seu like aí, comenta, se inscreve no canal. Um beijo, os quero mucho.